A CIDADE NO BRASIL Uma antiga dona desta moto e foi aí que fizemos o negócio Eu vinha aqui a pensar se aproveitava isto O caminho para casa já que tinha as câmaras aqui montadas Se aproveitava o caminho para dizer alguma coisa e gravar mais um vídeo O pessoal atualmente está cada vez mais sensível Qualquer coisa meu No outro dia uma senhora zangou-se comigo no Facebook Porque eu disse que não gostava de chuva E ela respondeu-me mas a chuva é essencial para a vida Eu disse eu sei mas eu não gosto E a senhora ficou toda zangada e começou a falar a disparatar e toda ofendida Pá eu sinceramente não percebo Não percebo onde é que certa malta anda com a cabeça E quando nós achamos que já nada nos surpreende Ou que dificilmente alguma coisa nos surpreende Há sempre um idiota que nos deixa meios aparvalhados com as reações que tem Pá isto para falar de uma coisa Eu não costumo falar de coisas de trabalho Porque não é nada Além de não ser nada de interessante Não é para aqui chamado Mas alguns de vocês sabem que eu trabalho com o público Numa instituição de saúde E um dia destes ligou para lá um senhor A perguntar se eu lhe confirmava a data e a hora de uma consulta Porque se tinha esquecido Se tinha esquecido da data e da hora Prontos, coisas normais E eu, como faço sempre Perguntei o nome ao senhor Para chegar à ficha dele Para lhe dar a informação E ele disse-me o primeiro e o último nome E eu disse-me o primeiro e o último nome E eu disse-me o primeiro nome completo Porque se eu pudesse só o primeiro e o último não chego lá Porque vai aparecer muitos É pá, e não é Que o homem se ofendeu Por eu lhe ter Perguntado o nome completo Que não sei o quê Começou para lá Não sei o que mais E o papé E o pai nem percebeu muito bem o que é que ele queria E eu disse-lhe Olha, o senhor me diz o nome completo Ou então eu não tenho como chegar à sua ficha Ah, porque o meu nome não é assim tão vulgar Primeiro e último Não é tão vulgar E não deve haver muitos E pá, e não interessa que haja muitos Desde que haja dois Eu já não sei qual é Tão simples quanto isso E pronto, ficou todo ofendido E depois que eu lhe dei a informação que ele queria Começou porque não sei o quê Porque não sei o que mais Porque não é assim que se trabalha E que não sei o que mês E lá E blá 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 E blá 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 E eu não tenho muita paciência Para idiotas Ainda lhe perguntei Como é que Como é que queria que chegasse à sua ficha Ah, porque perguntava o número do tente E não sei o que mais Para já eu trabalho numa instituição de saúde privada O número do tente para nós Não é nada muito importante E realmente eu podia ter chegado Podia ter perguntado o número do tente Mas nunca o faço E por uma razão muito simples Como podia perguntar o número de contribuinte Mas por uma razão muito simples Porque primeiro Nas fichas mais antigas Essa informação às vezes não existe Agora que com o cartão de cidadão Que se introduz o cartão no leitor Fica logo essa informação toda Mas nas fichas mais antigas Às vezes isso não existe E depois Pá Nem toda a gente sabe o número do tente de cabeça Nem o número de contribuinte É aquela coisa Ah, eu tenho que dizer-me o número do tente Ah, eu tenho que buscar o cartão E não sei o que é O nome é aquela coisa Que toda a gente sabe de cabeça Digo eu, não é? Por isso é que eu pergunto sempre o nome completo É o mais fácil Diz-me o nome completo Se mesmo assim tiver um nome vulgar Tipo José António Silva Se eu puser lá José António Silva Aparece uma carrada deles com o mesmo nome Pergunto a data de nascimento Porque é aquela coisa Que também quase toda a gente sabe Quase toda a gente sabe Porque por incrível que eu pareça Eu já apanhei Várias pessoas Que não sabiam a data em que nasceram Portanto Mas pronto Ah Ah pá Acho que é por uma questão prática Ah O nome é aquela coisa Que toda a gente tem de cabeça Nome, data de nascimento É aquela coisa Que toda a gente tem de cabeça Enquanto números de contribuintes E números de utentes E o rei que o parta A maior parte da malta Não sabe aquilo de cabeça E depois se eu pedir Eu tenho que ir buscar E perder tempo E não Portanto Há que Há que simplificar as coisas Mas pronto Mas o senhor ficou todo ofendido E começou a falar Não sei o que mais E que tinha que pedir E que também trabalhou na saúde E que não era assim que se trabalhava E que não sei o que E eu disse-lhe Olha O senhor se tiver alguma coisa A dizer Reclama As chamadas são gravadas O senhor reclama E E resolve o seu problema Porque eu não posso estar aqui Ao telefone Que há mais pessoas A querer ligar para cá Porque há pessoal Que eu chego à conclusão Que há pessoal Que quer é conversa Quero é que lhes dê atenção E depois Acham que um gajo Não tem mais que fazer E tem que aturar As palermisses deles E pá Eu ali A trabalhar com o público Já apanhei de tudo Mas Alguém que se tenha ofendido Por lhe ter perguntado O nome completo Foi a primeira vez E teve a capacidade De me surpreender Porque o pessoal É incrível É incrível Às vezes Por exemplo Querem alterar a data De uma consulta Ligam E E podiam dizer Olha Quero que não altera a data Desta consulta Mas não Olha Sabe Eu Nesse dia Não estava a contar Mas vou ter que ir À feira E depois E depois vou chegar E depois vou chegar à tarde E depois não tenho transporte E depois não sei quem Ou depois a minha filha Vai ter que deixar aqui o neto E eu vou ter que ficar em casa E não posso ir à consulta E queria que a dia E queria Que Que alterasse a data Epá Eu não preciso saber Porque é que ela Eu não preciso saber Porque é que as pessoas Não podem ir Se eu quero alterar a data Diz Olha Altere-me a data E está feito Algumas pessoas Eu tenho Tenho mesmo Que perguntar Mas a senhora O que é que pretende Porque se não Aquilo é tipo Uma telenovela mexicana Ficam ali Tum 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 Horas ao telefone A malta Não tem noção Da Da Não tem noção Que é estar do outro lado Está a trabalhar E que há mais pessoas A querer ligar para lá E E eu nem sofro muito Não é Eu só Praticamente Não Não atendo o público Ao telefone Com muita frequência Agora As minhas colegas Do call center Levam-me Cada injeção Que nem é bom O pessoal Está muito Muito ofendido Muito ofendido Muito ofendido E depois não lê as coisas Em condições Sabe ler Mas não sabe interpretar E depois Há aqueles Que têm aquela Resposta padrão A gente Não concorda com eles Porque eu Porque a minha Porque o O meu Minha experiência De vida E o caralho Vocês vão logo puxar Dos galões A experiência De vida Qualquer coisa Que Que queiram Argumentar É a experiência De vida É sempre a experiência De vida Eles têm a experiência De vida E os outros também Têm a experiência De vida E que Quando estávamos A falar Com pessoas Que não conhecemos Pessoalmente E até com as Que conhecemos Pessoalmente Não sabemos Maior parte das vezes Não sabemos A experiência De vida Dos outros E o que é Que eles passam E deixam de passar Mas há uma alta Que gosta Da experiência De vida De puxar dos galões Porque eu passei Muito E não sei o que Como isso Lhe dá essa autoridade Para opinar Sobretudo E mais alguma coisa Mas pronto É o que temos Oi E eu vinha distraído A conversar E E quase E não vi aqui O C3 O C4 Não C4 C4 A parar C4 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 É o carro preferido Estava-me aqui A lembrar O C4 Deve ser o carro preferido Da volta Do Amaz Não O pessoal Cada vez Acho que cada vez Anda mais Apanhado do clima E então Depois do Covid Parece ficar todos Meios avariados No capacete Andam todos Cada vez mais Ofendidos E já não é só Os mais novos Os velhos Os mais velhos Também agora Cada vez se ofendem Com mais facilidade Fiquem bem Divirtam-se E até ao próximo Fasciclo O C4 Obrigado.